Fala Dependentado, aqui é o Luciano Pimentel, eu estou aqui no vídeo de atualização porque foi retificado o manual do E-Social e ele trouxe uma atualização no evento de processo trabalhista, o evento S2500, é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like Você que é do departamento pessoal agora precisa ficar em constância acompanhando as atualizações que acontecem na área principalmente aquelas atualizações que envolvem o E-Social e agora em dezembro nós tivemos uma retificação no manual do E-Social num item relacionado a um evento que deve entrar em produção no ano que vem que é o evento de processo trabalhista, o evento S2500 foi uma pequena alteração, é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo eu vou aqui compartilhar minha tela porque você tem que ficar acompanhando sempre ali no portal E-Social as atualizações essa aqui não teve notícia publicada, não teve nenhuma informação publicada pelo menos eu não vi, deixa eu entrar aqui novamente eu não vi nada ali publicado na parte inicial do portal mas é sempre bom você estar acompanhando, aqui ele tem a questão das agendas aqui na lateral, tem questão de notícia aqui mas eu não vi nenhuma notícia específica falando sobre a atualização desse item mas você pode ir lá no E-Social documentação técnica e aí você vai ver aqui que o manual foi atualizado agora dia 2 do 12 de 2022 então tem sempre publicações que são realizadas aqui e é sempre bom você estar acompanhando, certo? então sem mais delongas, vamos olhar que alteração foi essa estou abrindo aqui o manual e aqui na capa ele já vai falar que teve essa retificação no item 7.2 do evento S1010 e também teve uma retificação no item de prazos do evento 2500 que é o evento de processo trabalhista então a gente vai olhar esses dois itens, tá? então eu tenho aqui o evento S1010 vamos lá olhar se teve alguma coisa que seja bastante relevante aqui para o dia a dia vamos lá, vamos ver qual foi a alteração que eles fizeram aqui ah, essa alteração aqui com relação ao item aqui os códigos de incidência seriam adotados em relação aos empregadores vinculados ao regime geral de presença social em função dos motivos de afastamento referente à licença maternidade serão descritos no quadro adiante então aqui eles já estão dando os parâmetros da configuração das rubricas quando você for lançar, por exemplo, de acordo com o motivo de afastamento motivo 17, licença maternidade aqui ele já está dando os códigos para a contribuição previdenciária, para o imposto de renda e para o FGTS e a atualização que teve foi aqui no motivo 20 licença maternidade, afastamento temporário por motivo de licença maternidade para o cônjuge sobrevivente ou decoente de adoção ou guarda judicial então aqui é no imposto de renda, agora você vai utilizar o código 9, tá? a contribuição previdenciária é 25, FGTS é 11 para quem usa software de folha que estão sempre atualizados estão sempre acompanhando as mudanças provavelmente em uma próxima atualização que você receber eles já devem atualizar internamente essa tabela mas tem muitos softwares que não fazem esse tipo de atualização de tabela então é importante você, caso você tenha essa rubrica aí na sua folha ou você utilize essa rubrica nessa folha você pode promover essa adequação, tá bom? a outra alteração vai estar lá no evento S2500 que é o evento de processo trabalhista vamos lá, procurar ele aqui aquele aqui, o evento de processo trabalhista o S2500 então deixa eu clicar aqui nele teve a atualização no prazo então o prazo para se entregar no processo trabalhista ele vai até dia 15 do mês seguinte a data e aí ele traz a situação trânsito em julgado da decisão líquida proferida em processo trabalhista da homologação do acordo judicial letra C da decisão homologatória dos cálculos de liquidação de sentença ou letra D da celebração do acordo celebrado perante a comissão aqui de acordos, né? então esses são os prazos que você vai ter que enviar de acordo com a situação específica você tem até o dia 15 do mês seguinte para poder fazer esse envio, tá? teve uma outra alteração aqui também está destacado em verde nos assuntos gerais deve ser prestado nesse evento independente do período abrigido pelas decisões de acordo as informações relativas aos dois pontos letra A processo trabalhista cuja decisão de transitado julgado a partir do 1º de janeiro de 2023 em diante tá? dos acordos judiciais a partir da mesma data dos processos cuja decisão homologatória dos cálculos de liquidação foi proferida a partir dessa mesma data mesmo que seu trânsito julgado tenha ocorrido em data anterior acordos no âmbito da CCP ou NINTER celebrados também na mesma data então teve aí essa atualização com relação aos eventos de processo trabalhista, tá? e com relação ao processo trabalhista eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a entrada dos eventos de processo trabalhista no E-Social a partir da versão simplificada 1.1, tá? eu vou deixar o link aqui na descrição eles começam a partir de janeiro de 2023 então a partir de janeiro as empresas já são obrigadas a informar os processos trabalhistas por E-Social que vai gerar impacto lá no DCTF Web porque a partir da competência de janeiro também é obrigatório declarar as contribuições previdenciárias decorrentes de processos trabalhistas na DCTF Web, tá? então fica atento a esses prazos, essas atualizações que vão ter no início do ano se você ainda não leu um pouco sobre processos trabalhistas acessa essa atualização do manual dá uma olhadinha nos eventos que são relacionados o FGTS vai continuar sendo recolhido da maneira tradicional mas a contribuição previdenciária já entra a partir de janeiro na DCTF Web então é importante você ficar atento a essas mudanças o FGTS deve ser substituído mais lá na frente com a entrada do FGTS Digital aí você vai recolher o FGTS por lá por hora é isso, tá? baixa o manual, eu vou deixar o link aqui na descrição dá uma olhadinha fica acompanhando, aproveita esse início de ano também pra ficar de olho nessa atualização que vai ter sobre processos trabalhistas pra você não ficar de fora, tá bom? então é isso pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp deixar o seu like e também deixar um comentário aqui abaixo do vídeo e me diz aí, como é que tá a sua expectativa pra entrada dos processos trabalhistas no E-Social você tá preparado, já fez algum curso, já leu sobre é importante você ficar atualizado, tá bom? a gente se vê na próxima, tchau, tchau tchau, 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 tchau, tchau